O que é bicha? Você quer esconder aquilo, você quer negar aquilo pra você mesmo, porque você aprende que é errado e você aprende numa fase onde todos os seus valores estão sendo formados, né? Então a homofobia, ela é enraizada, assim, na sociedade, né? Você aprende que é errado desde cedo. Isso é péssimo, porque você tem que desaprender muito do que já tava formado ali pra você se aceitar, pra você sair do armário, pra você depois contar pras pessoas e ensinar algumas que aquilo não é errado. Então é um esforço muito grande. Por esse lado dá pra entender muita gente que tem uma realidade muito mais difícil que a minha que vive uma vida no armário e vive uma vida pela metade, escondido. E eu não consigo acreditar que essa pessoa seja plenamente feliz, mas essa pessoa talvez tenha tanto medo e seja tanta coisa que ela construiu contra ela mesma que ela não consegue superar essa barreira. Se eu pudesse dar um aviso pra minha versão adolescente seria, cara, vai ser gay sim, pode ser bem bicha, não esconda de ninguém, porque o quanto menos você esconder, menos preconceito você vai sofrer. Isso é uma coisa que eu aprendi muito. Normalmente você sofre muito mais preconceito quando você tá dentro do armário do que quando você tá fora. Porque quando você tá fora, você já se assumiu como viado. Se o cara te chamar de viado, isso não vai ser mais uma ofensa. Você não vai mais se incomodar com isso. Na verdade, você vai até ter uma certa empatia com o cara no sentido de tipo, Cara, coitado, né? Tipo, a cabeça dele tá tão atrasada assim. E normalmente esse povo que quer te xingar nem vai chegar em você porque você já vai estar bem resolvido com você, entendeu? Não faz o menor sentido alguém querer me ofender usando gay como xingamento hoje. Então, acho que seria um bom conselho que eu daria porque demora até a gente desaprender todos esses valores e ver que pode ser mais fácil, que podia ser com menos sofrimento, com menos limitações. Que tám Tsapumas? Daíque... 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 Amém.